Hoje eu vou te levar muito além do much e do many. Já fiz vários vídeos sobre esse assunto aqui no canal. Falamos de contáveis e incontáveis. Falamos de quando vamos usar o many e quando vamos usar o much. Vou deixar todos esses vídeos aqui na descrição. Pode assistir, completa aí seus estudos. Sobre isso pode assistir várias vezes porque não é um assunto tão simples e é um assunto muito recorrente do nosso inglês. Mas hoje eu vou levar você além dessas duas palavrinhas. Porque teacher, eu tô aprendendo, já tô falando, mas eu não quero falar sempre o much, eu não quero falar sempre o many. Então vamos aprender outras palavrinhas pra colocar no lugar dessas duas expressões tão importantes que são palavras pra gente falar de muito ou muitos. Então pega já seu caderninho de estudos e vamos lá. Pra gente falar de grandes quantidades, então pra gente substituir o much e o many que falam de grandes quantidades, eu tenho a primeira palavra que é plenty of. Plenty of. I have plenty of friends. I have plenty of space in my bedroom. Eu tô querendo dizer que eu tenho muito, que eu tenho bastante. E o plenty of serve pra countable ou uncountable. Serve pra coisas que eu posso contar como people e serve pra coisas que eu não posso contar como space. Então é um ótimo coringa pra você colocar na sua lista. Pra substituir somente o many, pra gente colocar somente com coisas contáveis, eu tenho uma palavrinha que também aparece demais, que é a palavra several. Several. Several, traduzindo, seria algo no sentido de diversos. Então, I have several friends. Eu tenho diversos amigos, vários amigos, muitos amigos. Então esse several fica bacaníssimo no lugar do many, mas ele só funciona com coisas contáveis. No lugar também de many, eu posso usar uma expressão um pouco maior, um pouco mais estruturada, mais bonita, que é a great number of. A great number of. Que é um grande número de coisas contáveis também. Ou a great number of, ou a great deal of. I have a great deal of friends. I have a great number of people in my house. Então eu tenho um grande número de pessoas na minha casa, eu consigo usar pra coisas contáveis, e tô querendo dizer que é realmente uma grande quantidade. Teacher, beleza, já sei falar de coisas que são muito, ou que são muitas, grandes quantidades e pequenas quantidades. Você deve ver bastante nas séries, nos vídeos, em textos, a palavra a bit of. A bit of. Então, a bit of tem essa ideia de um pouquinho. Eu tenho um pouquinho de pressa. Eu tenho pouquinhos amigos. Então eu posso usar isso pra countable e uncountable. I have a bit of friends in my life. Eu tenho um tantinho, um pouquinho de amigos. I have a bit of a hurry. Essa eu posso colocar com I am. I am in a bit of a hurry. Eu tô com um pouquinho de pressa. I am in a bit of a hurry. Então quando eu quero falar que eu tô com um pouquinho, alguma coisa, eu posso usar esse a bit of. E, já que a gente falou de a big number, ou a great number of, eu posso falar numa pequena quantidade de a small number of. Então ao invés de eu falar que eu tenho poucos, né, com a little ou a few, eu posso falar Eu tenho poucos amigos. Eu tenho um número pequeno de amigos. Funciona exatamente igual ao português. I have a small number of friends. Essas palavras já vão fazer seu vocabulário aí quintuplicar. Fazer vezes cinco na sua vida. Pode colocar frases aqui nos comentários que tenham essas palavrinhas novas. É uma questão de incorporar no seu dia a dia. Pode gravar você falando essas frases. Pode colocar no seu speaking. Escrever frases e estudar bastante. Porque isso, pessoal, é o único jeito de você fazer seu vocabulário aumentar. De você multiplicar o que você já fala. Você precisa ter palavras novas. O vocabulário é difícil de adquirir, ainda mais quando você já consegue se virar usando many, usando mud. Então pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários. Se inscreve no canal, porque eu tô sempre postando maneiras de fazer o seu vocabulário ser multiplicado por dois, três, quatro e cinco. And bye! Expression of the day E a expression de hoje é To burn the midnight oil. To burn the midnight oil. Para filhos dos anos 80, como eu, você sabe que Midnight Oil é uma banda dos anos 80, que é excelente, fantástico, uma banda australiana. To burn the midnight oil quer dizer você queimar o óleo da meia-noite. Não é isso que quer dizer. É a tradução, o pé da letra. Mas, na verdade, é você fazer serão. É você trabalhar horas extras. É você trabalhar até tarde ou estudar até tarde. Por que esse burn the midnight oil tem esse significado? Porque antigamente as pessoas tinham lâmpadas ou lampiões que eram a base de óleo. Então quando você queimava esse óleo da meia-noite, você ficava com a lâmpada acesa, né? Com o lampião aceso até altas horas, estudando ou trabalhando. Essa expressão vem daí, ela é bem usada até hoje. Pode ficar de olho que ela aparece bastante. E numa frase eu posso falar Hoje eu tenho que estudar até tarde. Eu tenho que estudar até depois da meia-noite. Tem que estudar muito. Então você usar esse burn the midnight oil tem essa ideia de você ficar até altas horas trabalhando ou estudando. Pode colocar na sua lista de expressions. And bye! Tchau!